Muito bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos ao programa No Alvo, esse é o nosso Giro Matinal, dia 12 de 11 de 2020, 7 e 7, local 8 e 7, Brasília. Eu espero que você esteja muito bem, que tenha um dia muito abençoado, de muita prosperidade, paz, sucesso e muitas realizações. Meu nome é Luciano Sousa, sou engenheiro mecânico e professor particular de engenharia e investimentos. Para participar do grupo fechado, imersões e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Aqui embaixo tem o link do grupo fechado, link do grupo aberto, te convido a participar dos nossos meios de comunicação. Maravilha! Bora lá então, pessoal! Nesse momento, S&P trabalhando em queda de 0,23, Dow Jones em queda de 0,57, Nasdaq em alta de 0,37. Simplesmente indefinido, o mercado está morno, o mercado está calmo, como se estivesse na expectativa de alguma bomba por aí. O que vai ser? Não sabemos. Vamos esperar para ver. Nós temos aí o VIX trabalhando em alta de 0,90, atenção nisso daí, DXY em queda de 0,24. O petróleo em leve alta de 0,23, estava em queda agora há pouco, ouro em alta de 0,26. Europa majoritariamente em baixa, mais um dia de leve queda em Xangai e alta na bolsa de Nikkei. Dólar contra os seus principais pares, em queda contra a maioria, em alta contra a Liba Estelina e contra o dólar canadense trabalha no 0,00. Destaque ali para a coroa sueca em queda de 0,29 e o euro em queda de 0,31. Falando sobre os emergentes, pessoal, está misto, né? Destaque ali para a queda contra a Lira Turca puderam, ontem teve uma forte valorização contra a Lira Turca. Nos demais trabalha misto aí, tá bom? Falando do fluxo, pessoal, ontem o gringo comprou 9.534 contratos, deram uma boa reduzida nos últimos três pregões. Vale frisar aí que o mercado nesses últimos três pregões deu uma porrada muito forte para cima, então muita atenção nesse movimento, principalmente de ontem, do gringo. O dólar ontem houve uma venda bem mais forte, de 15 mil contratos. Nos juros, uma compra de 18 mil já ultrapassaram a casa dos 3 milhões de contratos de juros comprados. Gringo já está cantando a bola que a taxa de juros vai subir, né, pessoal? Então, eis aí uma coisa para ficar muito atencioso. Fluxo à vista. Na segunda-feira houve aquela compra absurda de 4,5 bi, né? Já sabemos que na terça e ontem também teve compra de gringo, então não duvida esse saldo aqui vim bater 12, 13 bi aí até o final dessa semana. Então, realmente está muito forte o fluxo. Falando do calendário, já teve ali os dados do PIB da Grã-Bretanha e tudo mais, vieram todos abaixo da expectativa. Feio os dados lá, né? Você vê que a maioria está vermelha aqui, os dados lá da Grã-Bretanha, né? Europa, Alemanha, IPC, nada muito relevante. Aí o que mais que nós temos? Vamos ver. Daqui a pouco nós temos o IPC dos Estados Unidos, temos o pedido de seguro-desemprego. Muita atenção nesse dado aqui, tá, pessoal? A expectativa aí é 335 mil. Ficar de olho nesse dado. Vamos ter também o discurso do Jerome Powell e Christina Largate, ambos presidentes dos seus bancos centrais, Estados Unidos e Europa. Vamos ter também estoque de petróleo. É, é isso aí, tá bom? E, pessoal, novo dado aí, eu vou voltar a fazer todos os dias aqui o CDS, né? Ontem o nosso CDS estava em 167,3 e hoje já está trabalhando aí a 168,7. Na verdade foi o fechamento de ontem, né? Então leve, alta aí, vale frisar aqui no nosso gráfico de risco país, que vem uma queda muito forte, risco para baixo, bolsa para cima. Quando o risco engatou uma tendência de baixa, a nossa bolsa engatou uma tendência de alta. Então, muita atenção nessa movimentação aqui. E mais, se o nosso risco mirar esse fundo anterior aqui lá de fevereiro, bolsa 120 mil pontos. Agora, se o risco aqui começa a querer fazer uma recuperação mais forte, bolsa corrige. Então, muita atenção aqui na relação risco país, tá bom? Desejo a todos um excelente dia. Convido você a entrar no grupo aberto, entrar no grupo fechado e vamos que vamos, time. Um forte abraço a todos, que é com Deus. Valeu! Obrigado!